O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estou aqui com o Edson Caminhoneiro, representante dos caminhoneiros de Juquitiba, que quer mandar aí um recado pra nação. Boa tarde, Guto. Boa tarde, população. Povo, a gente... eu queria fazer um pedido pra vocês. Tem muita gente criticando a greve. A greve não é dos caminhoneiros, certo? A greve que tá acontecendo é pra melhorar a situação do país. Se o caminhoneiro não tivesse feito essa parada, a situação ia continuar dali pra pior. E nessa... no meu modo de pensar, como tem brasileiro que vai entender, se não acontece essa paradinha, o que vai acontecer? O mercado vai ter que aumentar o valor da mercadoria, o combustível vai continuar aumentando, famílias vão passar necessidade, assim, porque a gente já... Eu sou vítima de ter quebrado uma empresa, a gente não aguentou, devido a impostos altíssimos, a pagar combustível em valores absurdos. Tudo que a gente vai fazer é pagando, a gente paga pedágio, a gente paga imposto de nota fiscal, a gente paga imposto de conhecimento de transporte. E eu queria muito pedir pra vocês, população brasileira, não critica, ajuda a gente, junta-se com os motoristas que estão nessa manifestação, porque a gente não tá ali brigando só por nós. Essa briga é pelo país, é pra melhorar a nossa situação em geral. A gente não tá pedindo ali pra melhorar uma rodovia, tampar um buraco, pra diminuir o preço de um pedágio, a gente tá querendo regularizar a situação do país, porque se ficar só nisso que tá, a gente não vai conseguir mudar nada. E por favor, tem muita gente que tá malhando, tá achando, chamando um motorista de vagabundo que não quer trabalhar. A gente quer trabalhar sim, só que infelizmente os donos do poder lá, os colarinhos brancos, os ladrões de verdade, estão tentando, estão fazendo de tudo pra impedir, certo? Já foi fechado base de combustível, já tem mercado fechando as portas por falta de alimento, por falta de mercadoria pra trabalho, entendeu? Queria deixar esse recado pra vocês e pedir, agradecer a atenção de todos, agradecer o Guto que tá fortalecendo a gente aí nas manifestações. Tá sendo passiva, estão colocando muita mentira, dizendo que motorista tá dando tiro, motorista tá dando pedrada, é mentira. Simplesmente a gente tá aqui, quem tá parando, onde tá parando, estão pedindo respeito, parem também. Caminhões, carros, ônibus, ambulâncias, estão tendo, até onde a gente tá, tá sabendo, tá tendo livre passagem, entendeu? Tão dizendo que tem motorista que tomou tiro, é mentira, isso aí é, tão colocando vídeos no WhatsApp, é montagem, o cara deita no chão, solta uma bombinha, é bobagem isso, tá? A gente tá ali como pais e famílias brigando pelos nossos direitos, tá? Ninguém tá ali pra passar por bandido. Os bandidos de verdade estão ali se escondendo, e tem muita gente defendendo eles. Tá? Obrigado, Guto, obrigado, população, fortalece a gente aí. Tchau. Tchau. Obrigado.